Bom rapaziada, ao entrar no site aqui, certo? Vocês vão abrir, vai ter essa tela bem aqui no de vocês, ok? Bom, o que que eu tenho que falar aqui? Esse site ele tem dois AD por página, né? Porque eu preciso manter o site aberto E o que que vocês vão ter que fazer? Eu tô usando aqui o Opera GX Como vocês podem ver, ele já tem um bloqueador automático aqui, tá? Então vocês tem que desativar ele Depois de vocês desativarem ele Aí sim vocês podem prosseguir, tá? Vocês apertam duas vezes aí, em qualquer lugar ele vai abrir um AD Vocês podem fechar Aí depois vocês clicam novamente, ele vai abrir outro AD Vocês podem fechar o AD também, tá? Não precisa baixar nada Aí vocês clicam aqui em Scripts Que ele vai pra página dos Scripts aqui, certo? Como vocês podem ver aqui tem um monte É só vocês irem descendo aqui que ele vai carregar mais e mais Se vocês quiserem pesquisar algum script É só vocês virem aqui nessa bússola Aí vai abrir dois AD novamente, né? Vocês fechem eles Abriu outro aqui Tá? Não precisa baixar nada, fechou Clica aqui em buscar Aí vocês buscam o nome do script que vocês quiserem Aqui tem alguns marcadores, eu vou adicionando com o tempo Aí vocês quiserem, sei lá, de Blocks Fruit Aperta aqui Eu vou, por exemplo, tá? Isso é só um exemplo, vocês podem clicar em qualquer um Vou apertar nesse aqui De Blocks Fruit V5 Se um de vocês ainda não abriu os AD Vocês clicam lá, tá? Aí como vocês podem ver ele abriu aqui Aí vai ter aqui, ó Pegue seu script, tá? Esse daqui pode estar diferente do, né? Do que vocês vão pegar aqui Ok? Pode ter alguns marcadores Com o tempo eu posso estar mudando essa tela aqui Aí vocês vão apertar aqui, ó Pegue seu script, tá? Depois que vocês apertarem ele vai abrir um AD novamente Tá? Abre o outro aqui Aí quando vocês clicarem aqui Ele vai abrir a página do Pastbin Ok? Ou a página, né? Do Mediafire pra baixar o arquivo TXT Não tem vírus, não Você não vai pegar vírus Você não precisa baixar nada A única coisa que você vai baixar é o arquivo texto Que não tem como colocar vírus É só, né? Se estiver com medo Coloca no vírus total aí Que você vai ver que tá livre Aí o que vocês tem que fazer, né? Eu vou deixar um videozinho aqui no card Na direita De como que usa ele Depois de vocês pegarem ele aqui E é isso, mano Só que no vídeo vai ter uma parte, né? Pra você passar pro Link Vertize Aí você não precisa Porque aqui já é direto Não tem Link Vertize Nem nada do tipo É isso, rapaziada Como vocês podem ver aqui, ó Vou entrar num diferente Esse daqui, ó De Orbisary Pode ser que apareça bem assim, ó É só você clicar nele ali também Que ele vai entrar, ok? Se vocês podem dar like aqui Eu ia até colocar a aba de comentários aqui Mas acho melhor não, tá bom? Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau